A semana começou com muito trabalho para equipes da prefeitura. O temporal de sábado causou muitos estragos. A cidade foi afetada de uma maneira geral. Nós estivemos aqui na Vila Alpes, estivemos lá na Vila Ruris, estivemos lá no viaduto da 44, enfim, na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazonas, aqui na Avenida Cascavel, enfim. Nós temos uma série de pontos que estão com problemas provocados pela erosão e pelas consequências da chuva. Homens e máquinas trabalhando em diversas regiões da cidade. São obras de reparo que tiveram que ser feitas com emergência. Na Avenida C4, no Jardim América, um enorme buraco. O fluxo de veículos teve que ser interditado em parte da via. Aqui no viaduto da continuação da Avenida Anhanguera, no encontro com a Perimetral Norte, região do setor Santos Dumont, onde vira depois GO 070, o pessoal está fazendo ali a recuperação do talude do viaduto, que também foi afetado pelas águas da forte chuva de sábado. A gente consegue observar, inclusive, na parte de baixo da via, o barro deixado pelas águas, pelo temporal, acabou se acumulando ali e também causou acidentes. A Saneago também precisou fazer intervenções em alguns locais. Aqui no encontro da Marginal Cascavel com a rua Jaraguá, próximo à Comurg, a situação já está normalizada. Mas no sábado, aqui a coisa foi feia. Olha só, o parapeito ali da ponte, que passa sobre o córrego Cascavel, foi praticamente todo retorcido, destruído pela força das águas. Até aquela estátua que ficava aqui, a estátua da fonte, ela foi arrancada. A gente pensou que ela tinha se perdido aí, sido levada pelo córrego, mas não, o pessoal da companhia achou e ela já está guardada lá na Comurg. Inclusive, a instituição está com várias equipes nas ruas, trabalhando, fazendo a limpeza dos estragos. Essa equipe aqui, em específico, está fazendo a solda, arrumando a cerca que foi arrancada pelo temporal. Todas as nossas equipes de trabalho já estão atuando diretamente para solucionar esses problemas, de forma emergencial e rápida. A ordem do prefeito é que nós possamos diminuir os transtornos da população o mais rápido possível. As obras de reparo vão seguir pelos próximos dias, até que os problemas mais urgentes sejam resolvidos. Goiânia enfrenta problema de drenagem há mais de 30 anos. Nós não temos o plano diretor de drenagem urbana. E eu já entrei em contato com a Secretaria de Planejamento, o secretário Agenor Mariano, para que nós possamos estartar uma discussão interna, formar um grupo de trabalho e investir no planejamento de médio e longo prazo. O plano diretor de drenagem urbana é fundamental para evitar isso que está acontecendo hoje. E eu pedi que nós pudéssemos também, a minha equipe, levantar os 100 principais pontos de alagamento da cidade para que nós possamos ter um cronograma de atuação. E eu pedi que nós possamos ter um cronograma de atuação.